Olha a reflexão desse meu amigo Gideon do forró, nordestino, cearense, olha essa reflexão dele aqui, olha. Você que tem sua saúde, agradeça a Deus. Coloque suas mãos para os céus e diga Deus, obrigado. Porque você com sua saúde, você só vai correr atrás do restante, que é a sua questão financeira e algum sonho que você tenha a realizar. Agora, quando aparece um problema de saúde na sua vida, que nós não estamos livres, que pode ser comigo, pode ser com você, melhor que não fosse, mas a gente está sujeito a tudo. Aí já são duas batalhas que você vai correr atrás. A saúde em primeiro lugar, e a sua questão de sobrevivência, que é a questão financeira, e os seus sonhos, os seus projetos de vida que você tem a realizar. Mas mesmo que aconteça o problema de saúde, não desanime. Não deixe abalar o seu psicológico. Siga em frente a si como eu. Eu estou firme e forte. Eu acredito tanto na minha cura, é tanta certeza que você nem imagina quanta certeza eu tenho. Porque eu acredito no Deus. E esse Deus, ele não é só meu. Ele é o Deus meu e ele é teu também. Então, não deixe abalar o seu psicológico. Firme e forte, cabeça erguida. E segue a vida. Muito importante aí o que meu amigo Gideon do Forró enfatizou na sua reflexão. Gente, quantas pessoas, elas desistem de seus tratamentos. Em primeiro lugar, desistem de confiar em Deus, continuar confiando em Deus, e desistem de seus tratamentos. Todo profissional, a maioria que trabalha com a medicina preventiva, que trabalha com recuperação de saúde, sabe que luta muito com pessoas que iniciam seus tratamentos e logo abandona, logo desiste. Alguns começam a se sentir bem e acham que já está bom, porque agora não dói mais, não sentem mais a agoniação que sentia antes e param o seu tratamento. Outros esperam que a medicação faça um milagre nele. Ele quer tomar o remédio hoje e amanhã já quer estar bom e não é assim. De preferência, quando você tem deficiências minerais, vitaminas, a sua flora intestinal não está boa, o seu corpo está inflamado. E assim sucessivamente, vários problemas, várias disfunções acontecendo com uma pessoa e ela espera que isso aconteça em um estalar de dedo. Sem contar que existem aqueles que incentivam a pessoa a parar. Membros da família que às vezes não seguem a risco que foi recomendado e a pessoa abandona o seu tratamento. Não desista. Permaneça com o seu psicológico firme, assim como recomenda o meu amigo Gideon do Forró, em sua reflexão. Isso é muito forte, gente. Você permanecer crendo na cura. Tem muita gente que morreu, sabe por quê? Porque adquiriu um problema psicológico chamado hipocondria. O hipocondria é aquela pessoa que mentaliza a doença, acredita que está doente e vai aparecer sinais na vida dela e vai fazer com que essa doença se manifeste em seu organismo porque ela passa a acreditar que está doente. Gente, gente, eu não vou aqui fazer com que você mentalize, sabe, o pensamento positivo. Lógico que isso ajuda muito, mas eu não vou incentivar você só no pensamento positivo. Mas você buscar ajuda profissional, você confiar no profissional a qual você está tratando. E se está aparecendo resultado, não fale, não fale. Tem gente que acha muito caro uma consulta de R$ 200, R$ 300, mas aí não está dando certo. Se está dando certo, continue. A medicação que você está tomando está dando certo, continue. Não estou falando aqui somente para o pessoal que faz tratamentos naturais, não. Estou falando no geral. O profissional está cuidando de você. A sua saúde está indo bem. Está dando certo? Continue. Vá até o fim. Não pare. Não pare. Tem uma das populares que diz que a esperança é a última que morre. Então, gente, continue. E esse princípio de haver continuidade no seu tratamento, isso não aplica-se somente a um tratamento por meio de vitaminas e minerais. Também por meio de fitoterápicos, de chá, de qualquer outro método. Agiloterapia, tratamentos por meio da psicologia, por meio da psicanálise, por meio da hipnoterapia, cromoterapia, por meio da acupuntura. Enfim, por qualquer método está dando certo, gente, continue. Pelo amor de Deus, não pare. Não é caro você pagar 200, 300, 400, até 1.000, 2.000. Você tem condição de tratar? Isso não é caro. Caro é você depois buscar ajuda muito tarde, gastar muito dinheiro e nem um profissional nessa terra poder fazer mais nada. Porque tem muita gente que invalida os tratamentos de saúde e joga isso para a fé, em nome da fé. Olha, Jesus em momento nenhum neutralizou o trabalho dos médicos. Ele pegou pessoas que tinham gastado aí absurdo de dinheiro com o médico. Inclusive a mulher do fluxo de sangue, que tinha gastado tudo. Mas em um dado momento ele diz assim, quem precisa de médicos são os doentes. É hipótese nenhuma, Jesus disse, ah, você não precisa de médico. Você não vai precisar de um profissional de saúde para cuidar de você. Não caia nesses papos. Você vai precisar de ajuda, sim. De ajuda, sim. E às vezes não é que seja só necessariamente um médico. Às vezes uma pessoa que tem um conhecimento popular de um chá, de uma planta. Enfim, pode te ajudar também. Isso dá certo também. Mas não neutralizar. É hipótese nenhuma. Nenhuma! Tá? A medicina. A ajuda que você também pode receber dos nossos amigos parceiros da saúde. Mal profissional tem toda a área, tem todo o segmento. Tá? Então nós estamos aqui para falar dos bons. Estamos aqui para falar dos maus. Nós estamos aqui para usar A, B ou C. E meu amigo Gideon, muito obrigado aí por permitir eu usar o seu vídeo para trazer essa reflexão aqui no canal. E você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta, compartilha. E ative o sininho para você receber todas as notificações dos novos vídeos que vão ser postados aqui no canal, se o criador nos permitir. E você, continue cuidando da sua saúde. Não desista!